Estásse O pecado de toda glória E a plenitude está onde você está Sua voz ecoa sobre aquele céu E tudo que há em mim Se prostra em adoração Seu amor inunda os corações Tua paixão inflama nossa vida Tua presença quebra tudo Que não é real Santo Santo Cante que ele é santo Santo Não é outro nome não Santo 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 Está acertado O pecado de toda glória E a plenitude está onde você está O pecado de toda glória O pecado de toda glória Santo Tua paixão inflama nossa vida Tua presença quebra tudo Santo Que não é real Santo 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 Somente ele é santo 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 Tua presença E vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença, com Tua presença Vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença, com Tua presença E vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença, com Tua presença Com Tua presença, com Tua presença Queremos ela, queremos ela Vem Jesus, vem Deus É claro que Ele é santo Não há outro lado Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Somente Ele é santo Vem com fogo e glória a Deus 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 Vem comigo, glória a Deus Com Tua presença Vem comigo, glória a Deus Com Tua presença Com Tua presença Com Tua presença, com Tua presença, Deus Vem comigo, glória a Deus Com Tua presença Com Tua presença